Desafio LaFerrari contra uninha de firma na Mega Rampa E a LaFerrari largou aqui já, ó, vamos lá, vamos ver quem vai mais longe Já tá cortando o giro aqui, ó, já tá no talo LaFerrari descendo, essa rampa aqui é grande pra caramba Será que ela atravessa o rio? Será que a LaFerrari atravessa o rio? Eita, ó, já quis virar aqui, ó, pra controlar Lá foi... Ixi... Cadê? Foi fraco, hein? Chegou a vez dele, o mestre das ruas O carro que benga todos os outros carros Vamos lá, vamos lá Uita, já se atravessou aqui na rampa Cê tá doido, cara, isso aqui é muita potência, véi Não tem como, ó, passou no nitro aí, ó Agora foi Caraca, véi Olha isso, e não para de subir Isso aqui, caraca, o Elon Musk não descobriu o ninho de firma ainda Não é possível, véi, não é possível Cê tá doido, quase saiu de órbita aqui o ninho, véi Tá maluco Ó, 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 e passou, cara Conseguiu passar o rio Tá maluco